Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muito obrigado a todos vocês que têm feito alcance dos nossos vídeos. Crescer a cada instante, a cada momento, mais pessoas tomam conhecimento que nós estamos aqui com esse espaço, com essas reflexões. Isso é muito bacana. Sobretudo no momento onde nós temos tantas pessoas no nosso país que estão sendo enganadas e que não percebem que estão nas mãos de vigaristas no plano político, estão acreditando em discursos que já foram colocados aqui no nosso país para enganar o povo de uma maneira geral, para ajudar com que o povo brasileiro fosse assaltado e fosse cada vez mais mantido numa ignorância política. Nós vamos mostrar como há pouco mais de 32 anos aconteceu a mesma coisa, o mesmo tipo de movimento que hoje sustenta o Bolsonaro. Há 32 anos atrás, o povo brasileiro, ou parcela do povo brasileiro, foi enganada e acabou sendo roubada concretamente porque o presidente de então confiscou o dinheirinho que as pessoas tinham guardado na poupança. Isso fez com que muitas pessoas fossem levadas ao desespero, ao suicídio. A gente teve doença, a gente teve, enfim, uma desilusão política muito grande no nosso país, mas os grupos econômicos que estavam no topo da pirâmide, esses continuaram sempre preservados. Nós vamos ver o que aconteceu antes e vamos ver o que está acontecendo agora, até para alertar algumas pessoas. O chato, gente, e você já deve ter tido esse tipo de experiência, é que às vezes quando você vai falar a verdade para uma pessoa, a gente fica até numa posição delicada, porque você imagina que a verdade pode provocar uma perturbação na pessoa e ela pode até querer descontar em você o fato de estar ficando ali diante de uma revelação. Aqui no nosso portal acontece muito isso. Algumas pessoas que são muito crédulas em relação ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, ao governo dele, quando elas descobrem que estão sendo enganadas ou que foram enganadas, elas ficam muito chateadas. E ao invés de responderem do modo racional, elas partem para uma agressão, para um xingamento, elas querem se vingar de um certo modo. Mas faz parte, eu estou apenas ilustrando porque hoje nós vamos falar de mais algumas revelações o que é que está acontecendo no nosso país. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, antes que eu me esqueça, compartilhe também os nossos vídeos, mande seus comentários e dê joinha porque você ajuda outras pessoas a saberem que nós estamos aqui levando esse tipo de papo. Gente, nós estamos vendo a situação aqui no nosso país de uma calamidade de saúde muito grande. E, incrivelmente, o governante do nosso país, que não fez absolutamente nada para salvar uma única vida, ele não é colocado em xeque pelos grandes meios de comunicação. O que acontece e por que eu falo tanto de meios de comunicação? Ontem eu mostrei esse livro aqui para vocês, do professor Inácio Ramonet. Muita gente fala assim, você deixa o livro muito rapidamente, segura o livro mais um tempo aí para a gente observar. Enfim, então eu estou passando de novo aqui o livro do professor Inácio Ramonet, que é um espanhol historiador, sociólogo especializado em comunicação, e ele mostra nesse livro aqui, que está muito atual, como a manipulação política se dá sobre determinados povos através dos meios de comunicação. Através do cinema, através da televisão, do rádio, enfim, da internet, como é que isso se dá. E nós estamos sempre, gente, em comunicação estratégica, porque a comunicação, ela defende sempre os interesses dos grupos que são donos dos meios de comunicação, no Brasil e fora do Brasil. Os grandes grupos de mídia no planeta, de uma maneira geral, eles pertencem a uma classe social que não é do povo. Eles zelam pelos interesses da sua classe social. Vocês acham que os grandes meios de comunicação estão preocupados com a educação do povo brasileiro? Que eles querem um povo brasileiro que tenha uma reflexão crítica do que está acontecendo? Que perceba que nós somos roubados no orçamento do nosso país a cada ano? Que quase 40% do dinheiro arrecadado no nosso país vai parar na mão de banco? Porque essa é a prioridade do sistema político do nosso país? É o modelo que a gente adota? Eventualmente, os meios de comunicação, eles se colocam numa posição crítica a um governante aqui ou acolá. Mas eles sempre defendem o modelo. E o modelo é o modelo que ajuda seus sócios, os seus colaboradores mais próximos, os grupos com quem eles têm algum tipo de interesse. Então a gente vai ver muitas situações que irão aliviar o presidente da república porque eles querem manter o modelo econômico, aquele que conduz a política econômica, no caso, o Paulo Guedes. A gente vai ver notícias assim de vez em quando. Olha aqui, tipo essa aqui que está no jornal Valor Econômico. Uma notícia que é muito positiva para quem está no topo da pirâmide. Empresas têm ganho elevado no primeiro tri apesar da pandemia. Então, enquanto o povo está morrendo de fome, o povo está ficando empobrecido, o povo está ficando desesperado, o povo está perdendo pessoas. Todos nós conhecemos alguém que se foi ou que está sofrendo alguma sequela, enfim. O setor do topo da pirâmide está ganhando dinheiro. Então, eles querem mexer em alguma coisa? Não. Quanto mais estável tiver a política econômica para eles, melhor. Mesmo que o povo morra de fome. Eles não raciocinam a longo prazo. Eles estão aqui conseguindo se safar e ganhar muito dinheiro agora e daqui a pouco eles vão começar a bolar o próximo passo para não perderem. Se a gente estivesse aqui, gente, na época da escravidão no nosso país, nós teríamos uma rede de televisão dizendo coisas do tipo e o Brasil bateu recorde na exportação de ouro. A balança comercial do Brasil foi muito favorável. Ou nunca exportamos tanto algodão. O Brasil está batendo recorde na exportação de algodão. Ou de cana de açúcar, ou de cachaça, ou de fumo. Só que eles não diriam que do outro lado, embora houvesse esse crescimento na balança comercial, nós tínhamos ali senzalas abarrotadas de pessoas escravizadas. Uma condição sub-humana. O que nós temos hoje no nosso país, se não milhões de brasileiros que estão vivendo numa condição sub-humana? Isso é colocado para o debate? Nós vemos por que está acontecendo essa desigualdade social? Não. E o presidente da república, que nesse momento seria o responsável maior em qualquer país do mundo por estar conduzindo a política de saúde para o enfrentamento da pandemia, ele é preservado porque se o presidente cai, cai o ministro da economia. E o ministro da economia é uma pessoa ligada a esses grupos. Vocês nunca viram uma palavra de empatia de Paulo Guedes. Ele é preocupado com o povo. Ele sabe exatamente o que é o povo. Quais são as preocupações do cidadão comum. Muito pelo contrário, está preocupado apenas com dinheiro, com orçamento, com os grupos econômicos, com o banco, com a imagem do Brasil no exterior e mais. Se ele estivesse ainda, dentro desse modelo que ele defende, fazendo com que o Brasil estivesse subindo nessas escalas todas, ele poderia ter até um argumento favorável, mas não é o que acontece no Brasil. Ele está afundando o nosso país e o povo brasileiro está afundando cada vez mais. Só que no meio dessa história toda, tem muita gente crédula, gente que não está percebendo o que está acontecendo no nosso país. Se vocês pegam nos jornais econômicos, vocês vão ver matérias como essa aqui. Matéria como essa aqui, que dá conta para a gente, que com custo em alta indústria de aves e suínos, tenta elevar preços. Gente, eu estava lendo aqui, Olha, de acordo com as pesquisas aqui do CPEA, Exalc e USP, nos últimos 12 meses a carne de frango subiu 70% e a carne do suíno subiu 123,6%. Mais do que dobrou. A linguiça, os derivados, o suíno, enfim. E vai aumentar mais ainda, porque os preços das rações estão subindo, porque elas são balizadas pelo dólar. Então, nós vamos ter esse reflexo nas gôndolas dos supermercados. E aí, o cidadão que é simpático ao governo Bolsonaro, é o que pode fazer com que essa pessoa acredite que o governo está fazendo alguma coisa boa? Nós estamos vendo aqui também mais um estudo feito nos Estados Unidos, que a pandemia em nosso país vai ter um resultado ainda mais dramático que nós temos aqui. Então, o que faz essas pessoas acreditarem que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa de útil? Ele se apresenta, eventualmente, nessas presepadas aqui. Hoje ele foi para a inauguração, gente, de uma duplicação da BR-101 na Bahia. 22 quilômetros! E isso vira um acontecimento de Estado, uma coisa ridícula dessa. Vão todos os ministros para lá, fazem discursos, um gasto de dinheiro público, todo mundo recebendo diária. Mas, para essas pessoas, isso basta. Eles querem sair desse governo comprando seu apartamentinho, mandando a filha para estudar fora, trocando de carro, garantindo o contra-cheque mais robusto para o resto da vida, com a aposentadoria. Então, esse pessoal pensa assim e ele só age assim. Ele não tem nenhum projeto de Brasil, não tem absolutamente nada. O Bolsonaro, ele acaba iludindo as pessoas com discursos absolutamente vazios, cretinos e repetidos, o que configura um estelionato político que as pessoas que aplaudem o Bolsonaro não percebam. Vamos ver o que ele falou hoje e depois vamos ver se ele está falando alguma novidade. Vamos ver que é um homem que, o tempo todo, o tempo todo está caçando comunista e gente com a bandeira vermelha. Vamos lá. A bandeira não será vermelha, jamais será vermelha, pode ter certeza disso. E dizer mais, está chegando a hora, pessoal, está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir. Alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-lo. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade. Mas sempre diz que a lei do vírus... Gente, é um estelionato, é uma empulhação. É assim, gente, não dá para a gente falar de outra maneira. Até você que é bolsonarista, fica até o final, se você ficou até agora, você vai ver agora por que eu estou falando isso. Esse discurso absolutamente vazio, que ele está sempre combatendo inimigos da pátria, que a bandeira nunca será vermelha. Ele inventou essa história. Vamos ver aqui, isso aqui foi em 1989. O Collor de Mello, candidato à presidência da República, que falou exatamente a mesma coisa. E nós vamos ver o que aconteceu logo depois dessa passagem dele aqui pelo poder. Vamos lá. Gente, é o mesmo discurso requentado. Aí o cidadão, em calto, ele fala assim, puxa vida, o cara é macho mesmo, o cara é um nacionalista, o cara é um brasileiro que defende as nossas cores. O que aconteceu? O Collor se elegeu, ele não ficou caçando comunista nem bandeira vermelha em lugar nenhum. Ele confiscou a poupança do cidadão brasileiro, dos seus eleitores principalmente. Muita gente ficou desesperada, ficou desiludida, ficou revoltada, muita gente se matou, muita gente teve problemas de saúde. As tragédias naquele momento foram infindáveis. E a elite econômica perdeu alguma coisa ali no governo Collor? Não. Ganhou muito dinheiro. Ele foi inflado e foi preservado pelos grandes meios de comunicação na época que ele se elegeu. E quando ele começou a se conflitar com o interesse econômico ou outro, aí ele decretou a sua pena de morte política. Foi um grande engodo e o discurso de nossa bandeira nunca será vermelha está sendo requentada desde os anos 40, inclusive aqui no nosso país também. As pessoas ficam achando que tem um Batman, que tem um super-homem, que tem um zorro, que está caçando algum inimigo imaginário, um pokémon no meio da floresta, um chupa-cabra atrás de um monte, como a gente falou aqui. E muitas pessoas acreditam que isso basta. Ficam presas a uma ilusão e na prática, no cotidiano, o que elas têm? O aumento da energia elétrica, o aumento do combustível e o setor de cima ganhando dinheiro. O aumento da gasolina, o aumento do etanol, o aumento dos preços no supermercado, o aumento da carne de porco, da carne bovina, do peixe, do frango, de tudo. O preço nas escolas, os pedágios que vão se multiplicando. Enfim, o custo de vida vai aumentando e a nossa situação concreta vai piorando. Mas muitas pessoas acreditam que o presidente, o caçador de marajás moderno, ele vai fazer alguma coisa em benefício do povo brasileiro. Amanhã a gente começa a CPI, a gente não, o Senado começa a CPI da Covid. O grande mistério, a grande dúvida será se as revelações que vão ser colocadas ali nessa CPI, se elas vão de fato fazer com que os meios de comunicação cumpram a sua função de informar o povo brasileiro que nós fomos enganados nesse governo Bolsonaro o tempo todo, que foi um governo que jogou o povo brasileiro à morte para preservar os direitos, os ganhos dos grupos econômicos do topo da pirâmide. Como eu digo a vocês, os meios de comunicação fazem críticas tópicas ao Bolsonaro, como fariam na época da escravidão aos senhores de engenho, porque eles querem manter as senzalas lotadas e querem manter cada vez mais essas notícias que o Brasil economicamente está muito bom, que o Brasil está bem na sua balança comercial, no seu superávit primário. Isso tudo para essas pessoas que ganham com essas operações, para eles basta. Não importa que o povo brasileiro esteja passando fome, que esteja jogado na ignorância, no analfabetismo, que morram milhões de brasileiros, porque para eles são pessoas que são descartáveis. O que interessa é o que eles chamam de mercado, é o que eles podem extrair do Brasil, não para vender para o povo brasileiro, mas para nutrir os povos de primeiro mundo e os interesses econômicos do primeiro mundo. Nesse governo Bolsonaro não tem ninguém nacionalista, não tem nenhum patriota, nós temos uma ala militar que está dentro desse governo, porque está ganhando dinheiro, são corruptos morais, porque estão enchendo o bolso de dinheiro com o contra-cheque dobrado, como esse Pazuello aí, que não vai escapar dessa também não, gente. A gente tem que ser duro nessas histórias. Pazuello estava lá em Manaus, desfilando sem máscara. Foi perguntado por uma repórter, cadê a máscara? Ele falou, onde é que eu encontro a máscara debochando? Vai debochando, Pazuello. Vai debochando, porque outros que debocharam também e que fizeram coisas erradas, como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ele ria muito aqui no Rio de Janeiro. Ele está com mais de 300 anos de cadeia. Um ou outro escapa, mas nenhum deles, nenhum desses corruptos que estão presos foi acusado de genocídio. E genocídio é uma coisa muito severa. Vocês podem até ter uma punição mais branda que o nosso país, mas certamente no plano externo vocês não vão escapar não. Porque muitas pessoas como eu, que estamos aqui, vocês que estão aqui no nosso portal, pessoas que estão em outros canais, em outros meios sociais, todo mundo está prestando atenção no que está acontecendo e ninguém está desligado desse tanto de tragédias que a gente está enfrentando todos os dias aqui. Eu espero que, pelo menos, as pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro, que elas caiam na real quando elas forem pagar sua conta, abastecer seu carro, fazer compra no supermercado, que eles tenham um governo ilusório de uma pessoa que finge que está governando a favor do Brasil quando ele está cada vez mais enchendo os bolsos de dinheiro dos grupos econômicos que estão no topo da pirâmide do nosso país. Gente, eu fico por aqui, vamos ver essa CPI e vamos continuar cada vez mais expandindo essas críticas e essas reflexões. Tá bom? Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.